Tamo aqui no Mandalas Bar, primeira prévia do ano, primeira música nova Daquele jeito, não vai que vai, quem gostar curte, comenta, compartilha E marca seus amigos aí, certo? Se não vai assim ó 2-0-21, os maloca tá sussu Quem não dava bola viu, mas faz ego de placa Vou de meca preta com a ziridio na juju Se é domingueira, nós sacou da kawazaki Que o bonde tá on e ainda por cima roteando Tô patrocinando pra quem sempre vê o somano Chama essas bandida pra fazer o peão do ano E prepara a lancha que o trecho tá brotando Então vai morena, joga na minha vida Hoje nós vai desfrutar Chama suas amigas e fecha a caquadrilha Fica a vontade pra você dançar Pode me dizer o que que cê quer beber Tem aquele mato lá do matoê Com todo respeito eu vou tratar você Com todo respeito eu vou tratar você Então vai morena, joga na minha vida Hoje nós vai desfrutar Chama suas amigas e fecha a caquadrilha Fica a vontade pra você dançar Pode me dizer o que que cê quer beber Tem aquele mato lá do matoê Com todo respeito eu vou tratar você E o cervejinho, nós tamo aí Tamo junto, é nóis Tchau Tchau Tchau